Música Amanhã, terça-feira, 2 de novembro, se presta a reverenciar entes queridos que faleceram. De todas as palavras ou frases que se usam para amenizar a dor que acompanha a ausência de um familiar ou amigo, a que mais admiro é dizer que a pessoa partiu para a eternidade. Quem honra e até celebra, por que não, as boas lembranças, os ensinamentos e memórias de quem se foi, eterniza na história da vida a gratidão pelo tempo de feliz convivência. Mas olho no olho, tão importante quanto lembrar dos que não estão mais entre nós, é redobrar a atenção e o prazer de conviver entre os que ainda lutam lado a lado na difícil lida cotidiana. Muitos, por um erro que se lamenta depois, só valorizam os companheiros de jornada quando é tarde demais para isso. Pense e reflita. Música Música Música